Música Essa é uma palestra que eu tenho Está sendo organizada pelo comitê de implementação De software livre do governo federal O Xavier Gentilmente Nos cede o tempo E o conhecimento dele Para divulgar um software Chamado E-CAR Que serve para controle e acompanhamento de projetos É um software que O desenvolvimento dele Começou na CELEPAR e hoje Ele está sendo continuado O desenvolvimento em comunidade O CERPRO A CELEPAR A PRODEB Se eu não me engano Quem mais quer ver? PRODEPA PRODEPA SAF Diretoria técnica da presidência DIST Prefeitura de São Bernardo Campos que vai começar agora Prefeitura de Maranhão A Previdência também A Copa A Copa A Previdência A Datapred Se eu não me engano Também Datapred Então É um software que Vem sendo desenvolvido Num modelo de comunidade Ele tem alcançado Ótimos resultados E também foi o software Que foi escolhido Como o Xavier DICI Para Gerenciar Os projetos De construção De infraestrutura Para a Copa do Mundo De 2014 A Casa Civil Vai usar esse software Para Para gerenciar E acompanhar os projetos Para a Copa do Mundo De 2014 Então É só Para quem não conhece O CISLI O CISLI É um comitê Que faz parte Do governo eletrônico Um dos seis comitês Que faz parte Do governo eletrônico A gente tem sempre Essa Iniciativa De buscar Palestras E cursos Pelo menos Uma vez por mês Uma palestra E um curso Relacionados A algum software livre Que Seja Utilizado Ou tenha sido Desenvolvido Pelo Governo Federal Então Vou passar a palavra Para o Xavier Agradeço a todos Que estão Nos assistindo Quem quiser fazer Pergunta Pode mandar Para o e-mail Do CISLI Que é CISLI Arroba Ser Para o Gov.br Ou Pelo Twitter Do CISLI Que é Twitter.com Barra CISLI Gov.br Então Xavier Manda a brasa Obrigado A todos E Boa palestra Ok Boa tarde A todos Eu vou Tenho aqui o propósito De mostrar para vocês A ferramenta IK E Na prática Vai ser uma palestra Que a gente vai ter Muito contato Com as telas Da ferramenta Mas antes disso Eu vou Tirar alguns mitos Sobre a ferramenta Ela é voltada Só para gerenciar Projetos Ela foi focada Em gerenciamento De projetos Ok Então Eu acho que eu posso apagar a luz Aqui Para melhorar Para quem está aqui A visualização Da esta tela Ok Então vamos lá EK É uma ferramenta De controle Acompanhamento E avaliação De resultados Tá Apresentado Vai apresentar Raimundo Xavier Tá Tem o portfólio De projetos Do CEPRO Aí logo embaixo Na minha apresentação Ok Mas assim Primeiramente O que é EK Tá EK É uma ferramenta Do instrumento gerencial Que tem como objetivo O controle Acompanhamento De ações E projetos Possibilitando assim Um planejamento E avaliação De resultados obtidos Ou seja Pessoal O EK É para dar Uma visão Gerencial De como anda Ações Ou projetos Tá Muitas das pessoas Acham que O EK Está focado Como uma ferramenta De gerenciar Projetos Não A gente vai perceber No decorrer Da palestra Que o EK Ele não é voltado Para gerenciar Projetos Ou ações Estatísticas Ou de planejamento Xavier Xavier Oi Só um minutinho O som Para quem está Escutando pela internet Está meio baixo Você pode Falar no microfone Ou mais próximo Do microfone Deixa eu aumentar O volume Está no máximo Ok Melhorou Oi Beleza Então vamos voltar Um pouco O EK Que é a primeira tela É o sistema É o sistema EK É um instrumento Gerencial Que tem como objetivo Controle Acompanhamento De ações E projetos Possibilitando assim A avaliação De resultados Obtivos Com o EK Ele vai dar Uma visão Muito gerencial De como você Acompanhar Não só projetos Mas também Ações Ou Ações Ou projetos Ok Muitas pessoas Acham que o EK É voltado Para gerenciar Especificamente Projetos Ok Ainda agora falei Não O EK Ele se adequa A sua situação Ele é totalmente Customizado Mas vamos lá Antes Sempre que eu estou Dando palestra De treinamento O pessoal pergunta O EK É a ferramenta De gerenciamento De projetos Não pessoal Ele não é uma ferramenta Para gerenciar projetos O pessoal diz Ah O EK É um Dot Project Não Ele não é Comparado ao Dot Project O EK O EK É comparado ao HardMine Ou outro software Que gerencia Projetos Não Ele não está Focado nisso A ideia do EK É ele o que? Pegar metodologias Por exemplo Metodologia de Planeamento estratégico Ou Metodologia Ou As melhores práticas Do PMBOK E tentar Representar Nações e estruturas Ele é Como eu falei Ele é 90% Customizado Então a gente pode Adequar a ferramenta A necessidade Da organização De acordo com Ela está precisando Ah estou precisando Controlar ações Ok Vou focar O EK E vou criar As estruturas Para Gerenciar Ações E controlar Ah A minha instituição Quer controlar Projetos No caso O CERP O CERP Ele está Utilizando muito O EK Para gerenciar Seus projetos Hoje Tá bom Então assim Vamos apresentar Um pouquinho da ideia Vou fazer um comparativo Entre EK E PMBOK Ok Olha só PMBOK é o guia É o guia de melhores práticas Para gerenciar projetos Tá É o guia de melhores práticas Para gerenciar projetos O que é que o Que o EK Tem desse guia Pessoal Hoje Quando a ferramenta Abriu para o CERP O CERP Customizou Para gerenciar Uma parte dele Os projetos E lá A gente vai encontrar Alguns Focos Do PMBOK Como assim A estrutura A estrutura Do EK Do projeto Está baseada Em cima De alguns artefatos Do PMBOK Tá bom Além disso As áreas de conhecimento Que o PMBOK Trabalha Que são nove Ela também É representada Na ferramenta Ok Sendo Que hoje Hoje está Um pouquinho Sendo mudado Isso aí Não estão sendo representadas Todas as áreas Do PMBOK Dentro da ferramenta Bom Olha só O EK Não é para dar Uma visão Operacional Ele sim É uma ferramenta Para dar uma visão Gerencial Do que você está Querendo gerenciar No caso O empreendimento Que você está Querendo Dar uma visão Rápida De como anda Na sua Na sua empresa Ok Com isso Você tendo Esse controle Sobre a ferramenta Das estruturas Dependendo do que Você vai controlar Você pode Tomar decisões Bem mais rápido Bem mais rápido Sobre O andamento Dos seus projetos Vamos lá Olha só Mas primeiramente O EK Como chegou No SERP E qual tecnologia Que o envolve E como ele está Estruturado Dentro do SERP Hoje O EK É totalmente Software Libre É um código Aperto Fonte Ele foi obtido Entre o convênio Do SERP E CELEPAR Não só ele Mas como assim A modelo do Expresso Também Que foi obtido Foi em 2007 Em 2007 A ferramenta Vem para o SERP Na versão 5.3 A versão 5.3 Hoje A gente está Com a versão Uma nova Com a versão 8.6 Que é O mais só Que Essa versão 8.6 Ainda não foi implementada Dentro do ambiente SERP Ela já foi implementada Para alguns clientes Dentro do SERP A gente trabalha Hoje Com a versão 8.0 3 Bom Quando a gente for ver A ferramenta No ambiente SERP Ela está estruturada Em cima De quatro abas A aba Coletor de propostas Projetos Portfólios E aquisições Corporativas A aba Coletor de propostas Ela veio A ser desenvolvida Pela necessidade De se fazer O planejamento Estratégico Da empresa Isso aí Foi no final De 2008 Mais ou menos Onde O O O presidente Do SERP Ele Gostaria de escutar Os colaboradores Sobre Alguns problemas Que poderiam ser Dar Algumas soluções Através da ferramenta E a gente criou Uma aba Chamada Coletor de propostas Ok A aba Projetos Que a gente vai ver Como foi estruturada Isso aí É a aba Hoje mais utilizada Porque é aí Que entram Todos os projetos Da Empresa CEP Onde Tem um escritório Estratégico de projeto Responsável por esses projetos Que é o COEP E a aba Portfólio Portfólio Ok A aba Portfólio Ela é utilizada Somente pelo escritório De projeto E A aquisições corporativas Qual a ideia Da Olha só Aquisições corporativas A ideia É trabalhar O controle Do que vai ser Adquirir Na empresa Em termos De hardware Em termos De software Isso Pode ser Gerenciado Sem nenhum problema Pela ferramenta ECA Então Criou-se Aquisições Corporativas Ok Vou destacar somente aqui Que a aba mais utilizada Hoje É projetos Tá bom Aí nessa questão De projetos A gente vai observar Que Alguns princípios Do PMBOK Tá Que é a gerência Do guia de gerência De projetos A gente vai encontrar aqui Ok Vamos lá Mas assim Qual a tecnologia Que se utiliza No ECA A tecnologia hoje Da ferramenta ECA É totalmente livre E ela Independe De sistema operacional Se é sistema operacional Linux Se é sistema operacional Windows Depende de navegador Que você está utilizando Na internet Que ela é totalmente Voltada para o ambiente web Então assim Você pode usar O Firefox Internet Explorer Sem nenhum problema Então a ferramenta Ela se comporta muito bem Qual a linguagem Utilizada Para desenvolver Os módulos do ECA Hoje Se utiliza Para desenvolver O módulo ECA A linguagem Java AJAX E como eu já falei A anteriormente É totalmente web A ferramenta Banco de dados Banco de dados Banco de dados pode ser Mais SQL Ou Oracle Mais assim A gente volta só Para tecnologias livres Que é o que? Postgre Banco de dados Ok Como funciona O ECA Hoje No CERF Tá O CERF A gente encontra O ECA Com a seguinte gestão Assume Ela faz A gestão Do código fonte Ok E Leva O ECA Para os clientes Demonstra o ECA Para os clientes E faz Aí A regra de negócio Em cima Do ambiente Do ECA Comercializa O serviço Do ECA Hoje Qual o serviço? Questão do Local Para hospedar A ferramenta A questão De apoio Ao atendimento A essa ferramenta Caso o cliente Precise Ok Isso que ela faz E também A questão De melhoria Ela que demanda Para a SupDE Recife Que é o grupo Responsável Em desenvolver O código E da manutenção Na ferramenta Ela demanda Para esse grupo Da SupDE Recife E eles Implementam As melhorias Na ferramenta Tem o CoEP O CoEP Ele trata A questão Do ECA Interno CEP Ou seja Ele tem Uma base Do ECA Que é utilizada Como já falei Para gerenciar Os projetos Do CEP E algumas Ações corporativas Quem gerencia Isso É o CoEP Ok E Para dar o suporte Ao escritório Estratégico De projeto Tem o que? A GS BLM Onde eu atuo Na comunidade Onde tem Três pessoas Envolvidas Ok Onde essas três pessoas Envolvidas Elas fazem a parte De customização Customização Da ferramenta De acordo Com a necessidade Do CoEP A gente Ainda não chegou A fazer customização Para nenhum cliente Externo Essa questão De customização Para cliente externo É um nicho De negócio Da SUM Bom Na questão Do atendimento A gente tem Atendimento Primeiro e segundo nível Ok Isso também É um serviço Que é Também É Negociado Quando vai Implementar O EK Fora CEP Ok Isso é negociado E caso o cliente Venha A ver Que haja uma necessidade Desse apoio De primeiro e segundo nível Isso aí É vendido Para ele É exposto para ele Hoje nós temos Três meios de comunicação No atendimento Melhorias DK Certo Que você Venha A estar sugerindo Você pode Ir através Da central De serviço Abrir o chamado E tem aí Os meios de comunicação E-mail 0800 E a VIC Certo Você Registra lá O seu chamado E esse chamado Vai ser analisado E caso Venha a ser Liberado Pelo CoEP A gente faz As implementações De melhoria No ambiente Ou caso O sistema Esteja fora do ar A gente corre Atrás Para que esse sistema Volte a funcionar O mais rápido Que possível Então essa aí É uma visão Da gestão Da ferramenta Dentro do CEP E fora CEP Ok Mas assim O EK Vai ter usuários Logados Beleza Como é que Ele trabalha A questão De login Pessoal A ferramenta Ela trabalha A gente É configurável Ela Você pode Configurar Para que Para a pessoa Quando for acessar Ela possa usar O nome Como O usuário Como sendo Parte do login CPF Pode ser Se nem um problema E a senha Que é muito pessoal Como a gente vai ver Logo no início Que A primeira tela Pede o usuário E senha O usuário Por padrão No CEP A gente trabalha Como sendo CPF Mas isso Não pode Não quer dizer Que tem que ser Somente CPF Pode ser O nome Do usuário Lá Com o que Então Aqui Mas além Da ferramenta EK Para fazer A validação A validação Do acesso A ferramenta E até Para formar Alguns menus Da ferramenta A gente tem Uma outra Ferramenta Que gerencia isso Qual é a ferramenta Que gerencia isso É uma ferramenta Que a gente chama De sentinela O sentinela É um software Que guarda As informações Do usuário E disponibiliza Os Menus Adequados Com o seu perfil Porque Uma coisa Que a gente Define muito bem Quando está Trabalhando Com a ferramenta EK E pode ser Muito bem Trabalhado É a questão Do perfil Para acessar O ambiente Logo na frente A gente vai Observar que Toda vez Um determinado Projeto Ou uma ação Ou qualquer Empreendimento Que é feito Você precisa Do que? De responsável Para poder Tocar Esse projeto Ou empreendimento E nesse caso A gente cria O que a gente chama A ação De perfil Muito da vida A gente confunde Perfil Com papel De responsabilidade Na ferramenta Ok Mas no caso Aqui A gente Trabalha o perfil De acordo Com o papel De responsabilidade Com Que ele vai Executar No projeto Ou ação Ok Ok Vamos lá Ok Disponimizada Para o público Em termos Do SER Mas essa versão Já tendo sido Utilizada Em outros locais Por exemplo Na ECA Copa Já é a versão 8.6 E ela tem Maiorias Muito Interessantes Ok Então assim Quem Quem é que está Trabalhando Em termos de Comunidade Atuando Na ferramenta É o SER O código Está no SER E Com o SER Tem a parceria Da Dataprev Onde Atua Firme Na comunidade A PRODEB Bahia Ela Estava utilizando A ECA No governo Da Bahia E ela Também atua Na comunidade E o PRODEB O PRODEB Ele atua Na comunidade Ok Já tem Até algumas Ideias Sobre Estação De relatório Foi desenvolvida Pelo pessoal Do PRODEB E O ECA É utilizado Pelo governo Do estado Para alguns FIIs Assim como Lá no PRODEB Aí você pergunta Toda essa comunidade Está atuando Legal Mas assim Eu quero utilizar O ECA Lá na minha empresa Eu quero utilizar O ECA Em outro local Fora SER Pessoal O código Fonte Está disponível Lá no seu SPOIT Ok Você tem o endereço Aqui Caso alguém Se interesse Em conhecer O código Fonte Baixar o código Fonte Está disponível Lá o código Fonte O código Fonte Disponível Lá É a versão 804 Ok É uma versão 804 Está disponível Lá Eu quero saber Como Inserir Um projeto Ou uma ação No ECA Pessoal Tem um manual Desenvolvido Pela comunidade Está disponível Nesse endereço É um endereço Difícil de ser Decorado Ou gravado É muito grande Mas assim Eu vou disponibilizar Depois Aí o Paulo Pastório Fica responsável Eu vou disponibilizar A palestra E aí vocês Podem clicar Nesse ícone No slide Vai levar Ao manual Da comunidade Lá ele ensina Passo a passo A utilizar A ferramenta Da ECA Ok 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 Foi perguntado Aqui Quem monitora As versões Que estão disponíveis No cliente Fora CERP É É disponibilizado Uma versão Para o cliente Tá Por exemplo Prodeb É disponibilizada A versão 8.3 Que fica hospedado Dentro do Prodeb E o CERP Dá o suporte Na questão De Customização E apoio técnico Tá Fica Ou o cliente Pode deixar No CERP Por exemplo O EK O EK COPA Vai ficar hospedado No CERP Tá E lá no caso Da Prodeb O EK Do governo Do estado Está instalado Lá no Prodeb E aí É treinado O pessoal O técnico Para estar atuando Na parte De Técnico De customização Da ferramenta Como eu falei A ferramenta Tem um grau De customização De 90% 90% Ela é customizada Ok Você Você pode Fazer Várias alterações No ambiente Eu vou mostrar Daqui a pouco Olha só Mas assim Quais são As principais Funcionalidades Do EK Hoje Pessoal As principais Funcionalidades É a parte De cadastro Onde você pode Inserir Ou se der Um determinado Informações Sobre um projeto Ou uma ação Você cadastra E serve que A partir desse momento Eu vou falar Muito na questão De cadastro Vou inserir Informações Em um repositório E vou ter Que o que? Gerenciar Se for projeto Se está andando Ou não E a gente vai falar Lá na frente De monitoramento E aí vai aparecer Aqueles personagens Gestor do projeto Líder do projeto Ok Então é muito importante Ter essa noção Neste momento Relatório O EK Ele trabalha Essa questão De relatório Eu vejo Em três momentos No momento Do cadastro Que você insere Informações De um projeto Ou uma ação Você pode emitir Um relatório Sobre aquelas informações No momento No momento Do monitoramento No momento Do monitoramento Ou seja Monitoramento É o momento Onde Os personagens Ou os papéis Gestor de projeto Líder do projeto Vão dar seus pareceres E seus pareceres Vão ficar guardados Num repositório Então você pode Tirar um relatório Mostrando esses pareceres Isso Eu até o momento Não conheço Nenhuma outra ferramenta Que dá Essa flexibilidade Ainda tem mais Essas informações Que estão extraídas No relatório Elas podem ser Customizadas Eu não sei Se alguém Conhece Uma outra ferramenta Para Esse fim De Trabalhar A questão De ações De projeto Faça isso Eu até Três anos Trabalhando com o EK Praticamente Ainda não conhecia Eu conheci um Redmine Mas não Fez isso não Legal Gráficos Pessoal Olha só Quando você Cadastra um projeto Você pode Definir metas Marcos executivos Para um projeto E o EK Ele trabalha O que a gente chama Dos gráficos Gráfico gigante Gráfico de evolução Do projeto Ele Trabalha isso Baseado Nessas informações Que são Cadastradas No momento Que você está Inserindo um projeto Ou ação No ambiente E aí a gente Tem os caras Que a gente chama Os gráficos E também A questão Que trabalha O gráfico gigante Datas críticas Pessoal A ferramenta Ela analisa Algumas datas Críticas Do projeto E ela tem a capacidade De emitir e-mail Avisando os seus gestores Se tudo está dentro Do conforme Pareceres Pareceres De perfis De usuário Eu falei Que agora há pouco Quando você Cadastra o projeto Você tem a necessidade De ter os papéis As pessoas responsáveis E elas darem Um posicionamento De como anda Esses projetos Nós temos lá O local Definido Para a pessoa Dar esse posicionamento E esse posicionamento É configurável Ou seja Você pode dizer Se Esses usuários Ou esses responsáveis Pelo projeto Vão dar Esses pareceres De um em um De mês em mês Mensal Ou de dois em dois meses De três em três meses Isso a ferramenta É bem flexível Você pode estar dando Os pareceres Cada inscrição Tem esse parecer Hein? Cada inscrição Tem o responsável Para esse parecer Olha só É Assim Como funciona Cada projeto Ele tem seus responsáveis E as instituições Elas determinam Ou definem Um período Que querem Colher as informações De como anda O projeto No caso O CERPRO Ele trabalha Com a ideia De trimestral De três em três meses A gente gera O que a gente chama De ciclo Ou seja Exponibiliza A ferramenta Para que Gestor de projeto Gestor de qualidade De projeto Dê seus pareceres Nos seus devidos projetos Como é que está Acontecendo Se está tudo Andando bem E aí a gente vai ver Que a ferramenta Ela possibilita Você configurar Uns fortinhos Vermelho Amarelo E verde Para auxiliar O gestor A ter um posicionamento Rápido De como anda Vermelho Está preocupante O verde Está adequado E o No caso amarelo Está chamando a atenção Alguma coisa Está precisando Alguma atuação Tem que ser Dada no projeto Para andar melhor Ok Pessoal Em termos de ECA O ECA Ele está disponível Tanto na internet Quanto na internet Do CERP Ok No caso Do CERP Você pode acessar O ECA Através do CERP 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 Ele tem lá Na página inicial CERP 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 Você tem lá Um atalho Para um ícone Que quando você Clica Ele remete Ao endereço Postfolio de projetos CERP 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 Que é O endereço Do ECA Isso Está disponível Na internet Também Ok Quando você Clica lá No ECA Ou digita Postfolio de projetos CERP 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 Você vai Ver a primeira Tela do ECA Que é Essa aqui Pessoal Mais uma vez Essa tela Que está aparecendo Aqui Ela é Totalmente Customizada E é muito Fácil De customizar Essa tela Ok Muito fácil Mesmo Você pode Trocar Esse logo Do CERP Pode trocar Esse logo Que está aqui Listicando Que é um ambiente De produção Sem nenhum Problema Como eu falei Para vocês Usuário E Sênia A tela Também Possibilita Que caso Você esqueça A senha Ou queira mudar A senha Isso Ou seja O sistema Já Tem essa Recorrência Aí Você esqueceu A senha Ou queira mudar De senha Você tem dois Ícones Que você pode Estar Utilizando Quando você Entra com o usuário Ou senha Ou usuário E senha Que clica No entrar Quem gerencia Esse login É o sentinela Bom E você acessa A primeira tela Que a gente Configurou Para o ambiente Essa primeira tela Nessa primeira tela Você tem aí Os menus Os menus E a estrutura básica Que foi disponível Para quem fizer O primeiro acesso No ambiente EKC E a maioria Dos clientes Também Eles utilizam Esse padrão Aqui Ok O que é que eu tenho Nessa tela Na parte de cima Aqui Eu tenho o menu Do módulo Do sistema Pessoal Para facilitar A questão De navegação O EK Ele foi modularizado E aí você tem o módulo Os dois módulos Que assim Eu mais chamo a atenção Que são mais utilizados É o módulo Cadastro Onde você utiliza Para cadastrar Seus projetos E o módulo Monitoramento Onde você utiliza Para inserir Informações Do projeto E para visualizar Como anda O seu projeto Ok São os módulos Importantes aqui Do menu De módulos Tá ok Aqui Do lado Esquerdo Na letra C A parte Assim Muito importante mesmo Aqui é o menu De configuração Pessoal É aqui onde A pessoa que trabalha Com a questão De customização Vai atuar Aqui eu vou ter acesso A todas as estruturas Do EK Do EK Que eu crio E vou ter acesso A todos os campos Que eu posso incluir Ou excluir Do EK Eu vou achar aqui Nesse menu De configuração O item B Tá É um local Onde a gente pode encontrar Informações Sobre o sistema Pode também Tem um ícone Fálico Conosco Tem um glossário Então a gente Pode estar disponibilizando Esse tipo De informações Nesse menu Menu auxiliar Ok Então Logo embaixo A gente vai logo ver Mais um pouquinho A frente Essa parte aqui Que está em cima Tem aqui uma área Dois projetos Que a gente utiliza Aqui no CEP Vamos lá Ok O EK Eu falei que ele é uma Fermenta Muito customizada E ele trabalha Com uma questão De hierarquização Tá Você Tem A Você pode estar criando Uma estrutura Mãe E criar O que a gente chama De estrutura Filha Aí você pergunta Ah Mas para que eu vou fazer Criar uma estrutura mãe Para que eu vou criar Uma estrutura filha Olha só No nosso caso O CEP Aqui A gente criou Uma estrutura mãe Chamada Superintendência Onde Eu tenho apenas Dois campos O nome da superintendência E a descrição Ou seja Sup GS Eu tenho lá Eu coloco lá O nome Sub GS E coloco o que? A descrição Ok Superintendência E gerenci Serviço Ok Então olha só Criei uma estrutura Abaixo dessa estrutura A gente tem O que? Os projetos Para aquela superintendência Onde? Nós Aqui em projetos A gente vai pegar E acrescentar o que? Mais campos nessa estrutura No nosso caso A gente vai ter As informações Que são os dados gerais Desse projeto E algumas funções específicas Funções auxiliares De um projeto Então a gente vai encontrar O que? Em superintendência Em projetos Mas No nosso caso A gente está falando De projetos Mas isso pode ser aplicado Para outro fim Pode ser uma ação também Mas eu vou te lembrar No caso do projeto Certo Todos sabem que Qualquer projeto Muitas das vezes Apresenta o que? A gente tem que Quebrá-lo em partes O que a gente chama De subprojetos E aí que está Subprojetos Nem sempre Ou na maioria Dessas vezes Não tem Não tem que ter o que? As mesmas informações De projeto Então o projeto É uma coisa mágoa Subprojeto A gente quebra O projeto Para poder conquistar A execução Desse projeto Então a gente tem o que? Subprojetos Que a gente vai ver Que tem uma estrutura Diferente de projetos Com campos específicos Para subprojetos Ok Aqui embaixo Eu dou uma visão Do que você vai encontrar Quando Clica lá em Cadastrar projeto Ok Mas Vou pular Essa tela aqui Que a gente vai voltar Para ela daqui a pouco Pessoal Hoje Quando Vai lá no módulo Cadastro Módulo cadastro A primeira estrutura Que carrega hoje É Essa aqui Projetos Ok Projetos Aqui Que as pessoas Inserem Os projetos Na estrutura Como é que O EK Ver isso O EK Ver Como sendo o que? Um item Que eu atribuo A uma estrutura Olha só Eu tenho uma estrutura Chamada Projetos Eu tenho uma estrutura Chamada Projeto E para Eu Gerenciar Um determinado Projeto Eu tenho que clicar No botão Adicionar E nesse momento Que você clica No botão Adicionar Você está inserindo Um item A estrutura Que tem É composta De Várias informações Do projeto Entre elas As funções específicas Que a gente vai ver Daqui a pouco Ok Se você está em projeto A gente vai clicar No botão adicionar E vai inserir Vai cadastrar Um projeto Quando Você clica em Cadastrar um projeto Ou adicionar um projeto A tela que aparece É essa aqui O que está acontecendo? Eu estou inserindo um projeto E vou ter que monitorá-lo Vou ter que fazer o acompanhamento De como ele anda No caso A ferramenta é cá Ela está customizada Dessa maneira Para o século Ok Dado geral Você informa Todas as informações Do projeto O nome do projeto Se ele é prioritário Define quem vai ser O responsável Pelo projeto E manda gravar Quando você Manda gravar Ele Guarda essa informação Nesse momento Que você fez O cadastro do projeto E aqui ao lado Som ambientado Som ambientado As funções Específicas Que um projeto Pode ter Tá Por exemplo Eu vou Destaque aqui Para Metas indicadores Tá Metas indicadores É Marcos executivos Ok É Não dá Gráfico de Gunt Não estou vendo Gráfico de Gunt Tá Gráfico de Gunt Ok Geralmente Um projeto Ela tem que ter Metas Para serem Alcançadas E também Você pode Definir o que Marcos Para esse projeto Então você Insere aqui Em Metas indicadores Marcos executivos E o gráfico de Gunt Pessoal Ele é gerado Em cima Do que Dos marcos Executivos Você insere Os marcos executivos E ele Carrega O gráfico de Gunt Baseado nas informações Do marco executivo Ok Isso Essa aqui Você tem outras aqui também Diário de bordo Pasta para anexo Tá Pasta para anexo Ok Permissão de acesso Outras funções Que Você pode utilizar Para o seu projeto Funções específicas Para o seu projeto Mas no nosso caso Eu vou chamar a atenção De metas indicadores Gráfico de Gunt E marco executivo Essas são as mais As funções mais utilizadas Hoje Bom As demais funções São muito simples E para você inserir Uma meta indicadora Marco executivo Diário de bordo É muito simples Tá ok pessoal Não tem Dificuldade ali Você vai Clicar lá Nessas indicadoras Vai ter o botão Adicionar E você vai preencher Alguns campos Ok Vamos lá Olha só Eu inseri O meu Eu inseri O meu projeto Ou a ação E agora Eu quero Ter um acompanhamento Quero ver Como é que Está o andamento Desse projeto O que é que eu faço? Eu vou Eu vou Para O módulo chamado Monitoramento Lá no início A gente Eu mostrei para vocês Que Nós temos E-caria dividido em módulos Módulos cadastro Tem o módulo inicial Módulo cadastro E o módulo monitoramento Tá Nós cadastramos um projeto Ou a ação Agora queremos ver Queremos colher informações Ou visualizar Como é que está esse projeto Nós temos o módulo monitoramento Quando você clica em monitoramento Ele traz aqui O que a gente chama de filtro Né E você É Tem aqui A visualização Geral Minha Minha visão Minhas pendências E personalizadas De acordo com esse filtro Você seleciona Tá O que você quer Se você quer a visão geral Uma dessas opções E vai carregar para vocês Todos os projetos De um ciclo Ok Não serve Tem muitos aqui Olha só Você inserir o projeto Tá Gera-se um ciclo Onde as pessoas vão dar Seus pareceres E Eu vou ver Como é que está sendo A colheita dessas informações Ou eu vou dar o meu Parecer No projeto Tá bom No nosso caso Vamos visualizar Como é que está o andamento Dos projetos Beleza Visualização Clico em geral Avançar Quando eu clico no Visualizar Geral Clico no avançar Eu tenho Essa visão aqui Olha aí Como eu falei para vocês Vai ficar uma ferramenta Gerencial Você só olhando aqui Você já Já pode Ter Formar um conceito De como está O andamento Dos seus projetos Para aquele período Tá Por que Aqui ao lado Aqui ó Janeiro Aqui Eu tenho O posicionamento Dos responsáveis Pelo projeto Ele define se está o que Adequado Preocupante Ou Requer uma atenção Tá Então É uma tela De monitoramento Que a gente chama Ok Quais são as outras Informações que a gente Pode estar Repassando Olha lá Aqui em cima Nós temos Um período De referência Período de referência Ou seja Refere-se a que Ao Que ciclo Ou a que mês Se for o caso Mensal Olha o que eu falei Você precisa gerar um ciclo E no caso Docepro A gente trabalha Com ciclo trimestral Ou seja De três em três meses Vamos ter que estar Colhendo informações Sobre o projeto Então Quando você gera o ciclo Esse nome que você dá Ao ciclo Ele vem pra cá Se for mensal Você coloca janeiro Por exemplo Vai aparecer aqui janeiro E vão aparecer Todos os projetos Aqui nessa lista Que estão disponíveis Para se dar parecer Bom Uma outra informação Ah Como é que a pessoa faz Para dar parecer Em um projeto Pessoal Para dar o parecer Em um projeto Quando Você é gestor Ou líder De projeto Isso Vai aparecer O botão Aqui Esse lapizinho Editar Aqui na coluna Ação Olha só Esse editar Ok Só vai aparecer Pra quem tem papel Definido Para um projeto Lembra lá Quando eu cadastro Um projeto Eu tenho que definir Quais são as pessoas Responsáveis por um projeto E também tenho que definir As funções específicas Que vão estar agregadas A esse projeto Ou seja Metas indicadores Marcos executivos Se tiver alguma ata Eu coloco lá Na pasta de anexo Sem nenhum problema E quando eu defino Quando eu estou cadastrando um projeto Que eu defino O responsável pelo projeto Gestor de projeto Líder de projeto Quando ele vier no monitoramento Vai aparecer Esse lapizinho Que permite você Editar O projeto Ah Tá bom Eu vou Eu vou editar O projeto Né Mas sim Quais são as telas Que eu vou Quais são as informações Que eu vou estar inserindo Para o meu projeto Pessoal O gestor do projeto Líder de projeto Gestor de qualidade do projeto É muito simples Em três cliques Ele dá seu parecer Em três cliques Ele Insere uma meta indicador E o sistema Code Em três cliques Ok Vamos lá Olha só Se eu sou o gestor Do projeto Ou líder de projeto Apareceu Aqui o lapizinho Tá Eu clico nele E aqui Eu tenho A tela Para fazer O que? Para entrar com as informações Sobre O meu andamento Do meu projeto Observe que A primeira tela É o resumo geral Ou seja Ele mostra Um resumo Da pasta para anexo Mostra o resumo Para metas indicadores Mostra o resumo Para É Pasta para anexo Que eu falei Né Que mais Metas Metas indicadores Marcos executivos Ele faz aqui Um apanhado De todas as informações Que estão aqui Nessas funções De Acompanhamento Tá No início Eu falei Que a gente tinha funções De Tinha funções Do que? Específicas Para o projeto Agora a gente tem O que a gente chama De funções De acompanhamento Tá legal? É onde o Gestor do projeto E o líder do projeto Vou inserir Suas informações Ok Olha só São Para o gestor Do projeto Eu Estou Acompanhar Ele do andamento Da ferramenta Ele faz Dois ações Primeiro Ele vai fazer o que? Dar Um posicionamento Sobre suas metas E indicadores Que foram cadastrados No caso O CERP Utiliza Dessa maneira Você tem que dar Um posicionamento De metas e indicadores Isso é totalmente Configurado Ok Pode ou não ter Essas abas Para outro cliente Essas abas aqui Eu Só Eu posso trocar Os nomes dela E posso Tê-las ou não Aqui No ambiente Isso é tudo Customizado Ok Se eu quiser Quiser que não Apareça Nem Apareça só uma Uma Função dessa Eu configuro E vai aparecer Só uma função Aí Nessa tela de monitoramento No nosso caso Vamos lá Para a aba Ou para a função Metas e indicadores O que é que eu falo? Tá? Vamos lá Aqui Na função Na função Metas e indicadores É o momento Onde você cadastrou Determinada Meta e indicadores Você vai Definir Tá? Quanto Esse Quanto andou No projeto Essas metas e indicadores Aqui eu lembro que Essas metas e indicadores Elas podem ser configuráveis Para Ser de uma maneira Automática Ou de uma maneira Manual Como assim? Você define uma meta Ok E diz Ó A minha meta No mês de janeiro Tem que ser 100% Você define Como gestor do projeto Aí você vai querer Colher essas informações No ciclo Ou no monitoramento Ah Quero saber Quantos por cento andou Esse projeto Então Você vai ter que inserir Nessa tela Aqui nesses campos Tá? Essas informações De quanto Andou No projeto Tá? É aqui nesse momento Que você Define De quanto por cento Andou O seu projeto Eu estou falando em percentual Mas pode ser Quilômetro Metro A unidade Você define Lá Quando você está Cadastrando O seu projeto Ok Aqui embaixo Você tem aqui Uma demonstração Do Realizado E do previsto Ou seja O que você previu E o que foi realizado Para o seu projeto E tem alguns gráficos Aqui nas laterais Bom Vamos lá Você vai Você já analisou Os seus indicadores Já incluiu O outro passo Que se tem É É o que? É o parecer do projeto É você Em poucas palavras Dizer como anda O seu projeto Tá? E definir também Um cortinho Para o seu projeto Definir Se está adequado Requeia atenção Ou se está preocupante Onde é que você faz isso? É na aba Parecer Ok? Essa é a aba Que você vai Definir Se o seu projeto Está adequado Preocupante Ou requer Atenção Aqui você tem Uma área Em branco Que você dá Seu posicionamento Sobre o projeto Para lembrar Isso daqui É totalmente Customizado Eu estou falando Eu estou falando Na realidade Certo Aí Em outros clientes Isso pode ser Que apareça Ou não Nessa aba Ok? Essa é a aba Quando você insere As informações Aqui nessa tela É interessante lembrar Que ele vai perguntar Se você quer liberar Ou não O seu parecer Ou seja Você quer deixar Essas informações Disponíveis Ou não Para as outras pessoas Tá? Se você clicar lá E liberar O seu parecer Todos vão visualizar As informações Que você inseriu Para o seu projeto Quando você faz Insere Essas informações Tá? Ele retorna Para a tela De monitoramento Então Observe Que você teve Todo o ciclo De um Projeto Aqui Que a gente fez Ou seja A gente fez o cadastro Projeto Gerou o ciclo E você deu Um posicionamento Tá? E isso O EK controla Muito bem Aqui O gestor O gerente Da sua empresa Ele pode Rapidamente Como já falei Visualizar Como é que anda O seu projeto Ok? Então assim Essa era a minha visão É a minha visão Que estou passando Da ferramenta E como ela é utilizada Hoje No CERP Ok? A gente tem alguns contatos Aqui para o CERP A gente colocou aqui Contatos Da comunidade GSBLM Tá? Caso alguém Ter alguma Dúvida Ou pergunta Pode tirar Como é que é CERP É CERP É CERP É 3S Tá bom? E agora Eu vou abrir Para Perguntas Pastório Opa Xavier É Bom Alguém Alguém tem alguma dúvida Aí nas regionais? Queira fazer Para o Xavier Silêncio Silêncio Você? Pode A menina A senhorita Da previdência Ela Vai fazer Uma pergunta A Xavier Senhorita Ou senhora Enfim Boa tarde Xavier Eu queria te perguntar Umas coisas Meu nome é Fabrícia Eu estou representando Aqui o Ministério Da Previdência A gente lá Na Previdência A gente está tentando Usar o ECAR Para acompanhar Nossas iniciativas Estratégicas Que a gente chama As iniciativas Estratégicas São ações E projetos Estratégicos Vinculados Aos objetivos Estratégicos Só que a gente Estava tendo Um pouco de dificuldade Pelo seguinte A gente não estava Conseguindo Pelo menos Na versão Que a gente Tem lá Cadastrar Metas Mensais Isso Já existe Eu posso Prever Metas Mensais Ou Continua Sem ter Essa possibilidade De fazer isso No sistema Olha só Fabrício É assim Quando você Cadastra Uma meta Indicador Um meta Indicador Lá Na parte De baixo Tem valores Previstos Estou lembrando Agora rapidamente Só está funcionando Três Itens Talvez Seja Você não esteja Definindo O item Correto Que é Data crítica Planejado Tem os campos Lá Data crítica Eu posso até te passar Um documento Explicando Como cadastrar Por favor Gostaria Essa meta Indicadora Mas assim São Data críticas Replanejado E data Limite físico São os três Itens que você Utiliza Para poder Colher de uma maneira Automática Ou manual Essas informações De uma meta Indicador E assim A meta Indicador Ela vai ser O que? Colhida Dos gestores Ou Líder de projeto Não sei como é Que você Utiliza Lá De acordo Com o que? Com o que você Gera O ciclo Tá bom? Se você gera O ciclo Mensalmente Ok? Eu Sugiro que Tenha lá a opção Mensal Tem um campo específico Onde você define Se é mensal Ou Bimensal Ou trimestral Ok? Na hora da meta Indicador Eu aconselho Que você Coloque lá Como sendo Mensal E Você gera O ciclo Ok? Eu tava fazendo isso A gente tava fazendo isso Só que assim O único lugar Onde eu colocava Eu consigo Colocar lá No monitoramento O realizado Mensal O previsto Eu não conseguia Colocar E pelas conversas Que eu tive Com o Bayer Ele me disse Que não tinha Como colocar Que Poderia ser Que Para essa versão Que vocês vão usar Na copa E isso fosse Desenvolvido Mas até então A última conversa Que eu tive com ele Isso não tinha Não tinha Não tava Não tava disponível Mas você já me deu Informação Que eu tô Que eu tô cadastrando Eu posso cadastrar De outra forma Pra poder cadastrar Mensalmente É isso, né? Olha E também Tem uma outra observação Quando Lá no final Da sua meta De indicadores Tá? Geralmente aparece O ano E o valor Previsto Que você tem que Cadastrar Isso mesmo E aí ele vai Colher de uma maneira Automática Ou manual Tá ok? Essas informações aí Você tá me dizendo Que não tá Não tá aparecendo O valor Previsto Lá no final? Tá aparecendo Do ano inteiro Mas eu precisava Prever Por mês Ah, você quer Entendeu? Ah, tá Tá, tá Certo, certo É, não Aí sim Porque realmente Ela é anual É, pois é isso Isso Por mês Realmente É o que o Bairro falou Nessa Não sei qual a versão Tancisa Não tem essa opção De fechar Por mês Assim Uma saída É tu gerar O ciclo mensal Certo Deixa eu ver Assim Peraí Deixa eu ver Eu notei algumas coisas Aqui só um instante Sim É A gente tá tentando Junto a nossa CGI Lá Um pessoal De desenvolvimento Pra auxiliar A gente a customizar Certo É Quem que a gente Pode mesmo Entrar em contato Pra Pra ajudar A gente Olha É No caso De vocês Eu acho que fica mais fácil Né, pastora É entrar em contato Com A Suni Com a Beth Eloy Ela vai definir Tá Com certeza Deve ser o EDA Que vai ficar Responsável De dar esse apoio Pra vocês Ok Certo Só isso Obrigada Tá É Não sei se foi você Que fez uma pergunta Na lista Sobre integração Com outras ferramentas Não Não fui eu não Mas Eu gostaria de saber A resposta É Assim Teve uma pergunta Na lista Né Se o EK Né Se integra Com outras ferramentas Tá É Hoje A ferramenta Que Se tá trabalhando Muito Pra Se utilizar Juntamente Com o EK É a ferramenta De extração De dados Ok Porque O EK Ele gera Alguns relatórios Alguns relatórios No formato TXT E no formato PDF E Os campos Que estão sendo Que são gerados Nesses relatórios Muitas das vezes Não Não são as informações Que a pessoa deseja Então Estou usando o PENTA PENTA Pra extrair dados Do EK Essa é a integração Que se tem hoje Da ferramenta Com outras ferramentas Livres Ok Você É isso aí Mas E do Dot Project Tem alguma interação Olha só Não Tá Eu até aqui No meu conhecimento Não Por que O Dot Project Como eu falei No início É uma ferramenta Ela assim É Eu não sei O que Queria Tá Não sei qual é a ideia Que você tem Do Dot Project Do Dot Project hoje Né Dot Project Ele É É É a ferramenta Específica Pra gerenciar projetos Né E aí Com certeza Gera alguns relatórios Tá Que não estão de acordo Com as estruturas É Do EK Ok Então assim Eu não tenho Um conhecimento É Ainda Né Se Tá havendo Algum trabalho De integrar Com o Dot Project Mas eu Vejo que Não sei Eu não vejo Não Não vejo Ninguém se manifestar Em cima disso Ainda Certo Só uma curiosidade Obrigada Deixa eu ver Então Foi É Acho que a gente Sanou todas as dúvidas Aqui Da Fabrícia E Do pessoal aí Ou Não chegou nenhuma dúvida Nova por e-mail Então Então Queria agradecer A tua disponibilidade Aí pra ministrar Essa palestra E Eu acho que vai ficar Muito boa Essa integração Aí com Com a ferramenta Distração de dados O Pentarron É Acho que vai Viabilizar Novos Novos horizontes Aí pro EKAR Novos 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 Interessados Pra integrar A comunidade E ajudar No desenvolvimento Da ferramenta É muito importante Que A gente Mantenha sempre Esse espírito De desenvolvimento Em comunidade Apesar de que Como a gente É uma empresa E tem que Apresentar Às vezes É Resultados rápidos Né Clientes Atender demandas De clientes Tudo Nem sempre É fácil A gente A gente Se encaixar Nesse perfil De desenvolvimento Da comunidade Mas A gente tem que Se manter O mais próximo Dele possível E acho que Vocês estão Fazendo bem isso Então Queria agradecer De novo E pedir pra você Mandar depois Os slides Pra gente colocar Lá no site Do software livre Gov.br Ok Também queria agradecer Tá Eu Vou colocar aí Um slide De agradecimento Pra todos Ok Obrigado Valeu Xavier Obrigado A todos aí Também Que Fizeram A gente Pela internet Valeu Valeu Obrigado Até mais Até mais Tchau Tchau Tchau